A mais poderosa oração a São Cipriano para trazer o seu amor de volta. Que pessoa nunca amou alguém loucamente, a ponto de perder o sono durante a noite? Pois muito bem, se esse é o seu caso, então a oração para o seu amor em desespero muito rapidamente é para você. Só quem já passou por isso sabe, amar alguém e não ser correspondido tira totalmente a nossa paz. Pior ainda quando temos a pessoa do lado e depois acabamos por pérdela. Não importa qual é o seu caso, se você já teve ou deixou de ter a pessoa ao seu lado. Se você possui fé e vontade de conquistar o que deve ser seu, então essa oração terá grande valia em sua vida. Nota, no final da oração deverá acender uma vela vermelha como forma de agradecimento. Vamos então sem mais demoras à nossa maravilhosa e poderosa oração. Oh São Cipriano, oh São Cipriano, oh São Cipriano. Procuro tua ajuda, ajuda de quem sabe, de quem viveu e de quem aprendeu para conseguir um amor bem agarrado a mim bem desesperado. Quero ter, diga o nome da pessoa amada, em meus braços agora mesmo. Quero que venha em desespero, sem conseguir controlar suas emoções por mim. Quero que meu amor venha bem agarrado, bem amarrado e bem dependente de tudo o que faço. Oh São Cipriano, oh São Cipriano, oh São Cipriano. Com os teus enormes poderes vais fazer com que, diga o nome da pessoa amada, não consiga viver sem mim, vais fazer com que não consiga dormir sem mim, com que não consiga ser feliz sem mim. Só comigo encontrará a felicidade. Faz com que meu amor, diga o nome da pessoa amada, fique tão agarrado a mim que nem sequer consiga pensar noutra coisa a não ser na minha forte e poderosa pessoa. Oh São Cipriano, procuro a tua ajuda divina no amor, sei que dominas o coração de tudo e de todos e sei que vais conseguir colocar o coração de, diga o nome da pessoa amada, reservado apenas para mim. Poderoso São Cipriano, não deixes que nada nem ninguém consiga interferir na nossa relação e afasta toda a gente que não deixa que meu amor fique completamente desesperado por me procurar. Oh São Cipriano, oh São Cipriano, oh São Cipriano. Procuro tua ajuda, a poderosa ajuda de quem sabe, de quem viveu e de quem aprendeu para conseguir um amor bem agarrado a mim bem desesperado. Quero, diga o nome da pessoa amada, em meus braços agora mesmo, quero o meu bem desesperado, sem conseguir controlar suas emoções por mim. Quero o meu amor bem agarrado e bem dependente de tudo o que faço. Oh São Cipriano, oh São Cipriano, oh São Cipriano. Com os teus poderes vais fazer com que, diga o nome da pessoa amada, não consiga viver sem mim. Vais fazer com que não consiga dormir sem mim, com que não consiga ser feliz sem mim. Faz com que meu amor fique tão agarrado a mim que nem sequer consiga pensar noutra coisa a não ser na minha forte e poderosa pessoa. Oh São Cipriano, procuro a tua ajuda divina no amor, porque sei que dominas o coração de tudo e de todos e sei que vais conseguir colocar o coração de... Diga o nome da pessoa amada, reservado apenas para mim. Poderoso São Cipriano, não deixes que nada nem ninguém consiga interferir na nossa relação e afasta toda a gente que não deixa que... Diga o nome da pessoa amada, se sinta completamente desespero por me procurar. Faz com que meu amor não durma sem me procurar, faz com que não coma sem me procurar, faz com que não consiga nem sequer andar sem me procurar. Bloqueia toda a sua vida, todos os seus atos, todas as suas atitudes e tudo aquilo que lhe possa trazer felicidade até que me procurem grande desespero. Eu, diga o seu nome, rezo a todos os poderes de São Cipriano para que ele interceda por mim neste dia. Rezo para lhe pedir que mexa com a cabeça de... Diga o nome da pessoa amada, o mais rapidamente possível. Quero que tu, poderoso santo, tornes esta pessoa que tanto amo, minha e somente minha. Com os teus poderes, São Cipriano, irei dominar a cabeça de... Diga o nome da pessoa amada, agora e para todo o sempre. domino o que pensa, o que faz e o que tudo o que me dá. Vou conseguir fazer com que me trate bem, fique mãos abertas comigo e me dê tudo aquilo que eu desejo. São Cipriano, São Cipriano, dono de todos os amores, dono de todas as mentes e dono de todos os corações de todas as pessoas da Terra. Invoco os teus enormes poderes no amor para me ajudares a reconquistar esta pessoa. O seu nome é... Diga o nome da pessoa amada e fugiu de mim sem deixar rastro. Invoco a tua poderosa ajuda para que faças esta pessoa voltar para os meus braços, seja de que forma for, seja com ou sem sofrimento. Quero que faças com que... Diga o nome da pessoa amada, não consiga comer sem pensar em mim, quero que faças com que não beba sem pensar em mim e que nem sequer consiga dormir sem que a minha imagem esteja presente na sua cabeça. Transforma todos os seus pensamentos em imagens minhas e transforma todos os seus sentimentos em pura e verdadeira saudade. Não deixes que escape de mim, não deixes que fuja de mim, nem deixes que tente alguma coisa com outra pessoa. Fecha os seus caminhos no amor e traça o nosso destino, um ao lado do outro. Em troca da tua bondade, vou-te oferecer uma linda vela vermelha que deixarei queimar durante toda a noite do dia de hoje. Obrigado, São Cipriano. Amém. 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 Amém.